E antes de eu trazer a próxima matéria, eu estou dando uma paradinha aqui na loja Ades do São Luiz Shopping, para mostrar para você uma promoção imperdível, que vai acontecer somente até este domingo, dia 15. A promoção, olha só, você leva 4 peças e paga apenas 3, é isso mesmo. Você leva 4 peças para casa e paga apenas 3, uma é de graça, presente de Natal para o cliente Ades. E você pode escolher qualquer peça, você pode escolher bermuda, você pode misturar calça, camisa, e aí você escolhe o quarto item inteiramente grátis, pagando apenas 3, é somente aqui na loja Ades do São Luiz Shopping e do Ria New Shopping também, o Ria New Shopping também está com essa promoção, apenas nas duas Ades, do São Luiz e do Ria New Shopping. Está aí, você pode comprar 3 presentes e ganhar o seu, inteiramente grátis. Lembrando que é somente até este domingo, dia 15. Então, vem para cá e eu vou mostrar para você no próximo bloco, dicas e modelos e conjuntos bem preparados e elaborados para você se vestir bem neste final de ano. Eu volto já com as novidades da Ades, do Ria New e São Luiz Shopping. Obrigado. Obrigado.